Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 410 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana chegou o super aguardado sexto round awards, que é o prêmio de começo de fim barra começo de ano de verdade do sexto round em que a gente elege os piores, os absolutos piores de 2023, é o que vocês mais esperam, né, porque aqui é sempre barraco e lembranças jocosas e para isso temos ele, Lucas Carrano que estava preso no trânsito do Bahrein e me mandou uma mensagem no WhatsApp aqui maravilhosa, estou preso há mais de 10 minutos nessa pica, é isso mesmo Carrano, bom dia. Fala Renato, amigos do sexto round é difícil, né cara, a gente não pode mais nem ficar engarrafado em paz, mas é uma complicação, a gente tenta organizar a vida um pouco mais e acaba se ferrando aqui com o trânsito do Bahrein, mas agora já entre a equipe do sexto round aqui, do podcast sexto round para poder falar desse que é o maior podcast do ano, é o maior podcast de 2023, o maior podcast de 2024 e de qualquer ano que vier, né, o pessoal atura os outros podcasts até chegar no sexto round awards, que é o que de fato importa. Exatamente, né, é o troféu frambuesa do MMA, Carrano, o que seria o troféu frambuesa, por favor? O frambuesa de ouro é o prêmio que é para os piores atores, né, como se fosse o anti-Oscar, ele premia os piores do cinema internacional e o sexto round awards aí, então fica sendo aí o Golden Raspes, né, do MMA, que é o prêmio que a gente, e que bem, acho que cabe bem, né, porque estamos aqui entre pessoas que são os piores dos piores. É, são os piores comentaristas do YouTube, então faz sentido que a gente aponte o dedo e veja a falha no amiguinho e não a nossa própria, né, o que a gente faz de melhor aqui, e temos ele, claro, o Jaiminho Carteiro do MMA, Luiz Coutinho do Canal Encarada, que está de férias de, substituindo o André de forma completa, né, está de férias desde novembro, e a última vez que foi visto foi nadando com golfinhos em Torabora, né, Coutinho, um abraço. Um abraço, olá a todo mundo, vamos que vamos para esse momento maravilhoso, carregado de maldade, né, para a gente falar mal dos outros, e cara, confesso que eu estou nessa segunda-feira até cansado, porque eu subi dois vídeos no último fim de semana, não estou mais acostumado a essa frequência, estou cansado, mas estamos aqui, vamos trabalhar, vamos falar mal dos outros, que é isso que a galera quer, hoje vai ser divertido. Tu vai falar assim quanto a divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar quanto a divisão assim, ô palhação. Pessoal, quero começar aqui com o troféu Maior Surra, que é o troféu apresentado por Mário Yamazaki de Deixou Ser Guerreiro. E na Maior Surra temos Alexander Volkanovski vs Yair Pantera, né, que chegou prometendo taekwondo, chutes e levou um pau, né. Temos Jessica Batistaca e Lauren Murphy, a Lauren Murphy tomou uma surra para três sozinha. Daria para citar Mackenzie Dernick com a Batistaca também, a Batistaca, né, implementou duas surras esse ano. Temos a Amanda Lemos, que chegou para disputar o cinturão, mas a Willie Zeng ainda não tomou conhecimento, passou o trator. E, finalmente, Jalim Turner e Bob Green. Muita gente acreditava que o Bob Green seria uma história bonita, né, do veterano que se redescobre e vai avançando até chegar ao cinturão. Não, o Jalim Turner pegou a luta dois dias antes e desceu-lhe o cacete. Coutinho e Carrano, como votam? Então, olha, eu vou votar, cara. Tivemos grandes surras esse ano, né. Primeiro quero destacar aqui a qualidade da surra. Você falou da Mackenzie Dernick, Mackenzie Dernick teve do outro lado da espada também, né. Mackenzie Dernick e Angela Hill também foi uma surra tremenda. Tivemos aí um ano de muita agiotagem, né, a economia recuperando. Então, o dinheiro começou a fluir, pernas sendo quebradas, pessoas sendo jogadas em rios com os pés cimentados. Mas eu vou ficar com o Jalim Turner e o Bob Green, não porque foi a maior surra por volume, né. Se você considerar aqui o valor da surra monetário, se você somar ponto a ponto, que talvez a Volkanovski Pantera tenha sido a maior surra pela quantidade de tempo acumulado de dano. Mas, Jalim Turner e Bob Green não só foi a maior surra que o cara acabou levando, como foi a maior surra desnecessária. O Bob Green apanhou pelo menos uns três minutos a mais do que deveria. Já estava completamente nos colos de Morfeu e, de repente, conseguiu apanhando. Ainda acredito que o árbitro deva ter algum problema pessoal. O Bob Green deve ter passado a cantada na senhora, sua árbitra, alguma coisa assim. É, cara, eu acho que essa luta do Jalim contra o Bob Green, eu só não vou votar nela porque eu acho que a influência do árbitro foi muito grande. Ele contribuiu bastante para que fosse uma das maiores surras do ano. Teve até um comentário lá no canal encarado que eu achei muito boa a analogia. O árbitro forçou o Bob Green a fazer cosplay de carro do Street Fighter do jogo. De tanto que ele apanhou. Mas o meu voto, cara, é para batistar contra a Lauren Murphy. A Lauren Murphy apanhou como se não houvesse o amanhã. Se eu não me engano, a Jéssica bateu o recorde de golpes significativos nessa luta, no MMA feminino, no UFC, né? Então, pô, não sei se eu fiquei mais impressionado porque eu pude assistir de perto no UFC Rio. Mas, bicho, foi uma surra absurda. Estava constrangedor ficar dali assistindo. Galera quase pegando o celular para ligar para a polícia denunciar a tentativa de homicídio. Mas esse é o meu voto. Cara, eu sei lá. Eu senti muita pena da Lauren Murphy. Porque, de novo, ainda é mulher e saiu desfigurada e irreconhecível até para a própria mãe. Mas o Bob Green, eu acho que eu senti até mais pena, cara. Porque existia aquela corrente para frente. Vamos, cara? Vai que dá! A luta é em cima da hora. E, bicho, o cara apanhou que nem boi ladrão. Eu acho que eu vou de Bob Green como o maior surra do ano. Fecho com o Carrano. E o Bob Green leva esse troféu que não será enviado porque não é muito caro mandar troféu. E não temos orçamento para isso. Então fica só na boca mesmo. A gente não consegue mandar o troféu para o pós-vida, né? Porque o Bob Green, nessa altura, também está morto. A gente não vai mandar entregar troféu em cemitério para ninguém. Bom, e aí o próximo, eu quero começar com o Coutinho, essa aqui. Porque é o troféu Decepção do Ano, apresentado por Clube Botafogo de Regatas, né? Botafogo de Futebol e Regatas, troféu, pô. Simplesmente. Pois é. E aí a gente tem Decepção do Ano. Letra A. Paulo Borrachinha, que teve duas lutas marcadas e necas de pitibiriba, né? E estamos todos cruzando os dedos para esse UFC 298, né? Sabe-se lá. Uma que, para mim, foi dolorosa. Nossa Senhora, como me machucou por trás essa aqui. A derrota de Marcos Buchecha para Roig Roig. Puta merda. Que dor. O não retorno de Conor McGregor, que já completa 10 anos da lesão na perna, né? E não quis fazer exatamente o doping, preferiu gravar filme. Então, decepção também. Temos que citar o Ano de Patrizio Pitbull, que tentou dar um grande passo de virar o primeiro triplo campeão da história de um grande evento de MMA. Porra, fez as tripas de coração para bater 61 quilos, perdeu para o Sérgio Pett. E depois, querendo se recuperar, pegou uma luta dois dias antes com o japonês lá no Rise e perdeu as duas. Então, esse é o pior ano da carreira do Patrizio de muito longe. Muita gente ficou chateado, não, né? Mas ficou decepcionado com os irmãos Marreta e Marretinha, que talvez eram as... São ainda, né? Não muda essa história. Mas as duas maiores promessas do MMA brasileiro, ainda mais sub-30. E os dois perderam no UFC, suas primeiras derrotas no UFC. E também não dá para citar a lesão do Charles Dubron, que arregaçou o supercílio sete dias antes da luta contra o Slama Racheve, fazendo um sparring sem capacete, que o capacete serve exatamente para proteger de corte. E aí perdeu o Tyroshot, perdeu esse bonde da história e agora vai ter que refazer o caminho contra o Tsarukian. Coutinho, como é que você vota? Cara, meu voto vai para o menino Paulo Costa. Porque ainda mais num ano onde ele lançou publicamente que ia ganhar um milhão por luta, aquela história toda. Ele seria o cara mais interessado do mundo para estar trabalhando dentro do... Tem que lutar para ganhar, né, Coutinho? Pois é, pois é. Eu, pô, o Len Awate me ofereceu três para eu lutar, entendeu? Eu só preciso lutar, mas ele me ofereceu. Aí fica meio complicado, entendeu? E o Borrachinha, cara, como eu já falei diversas vezes, eu acho que ele é um tipo de lutador, um personagem, não só para o Brasil, mas acho que mundialmente já. Que vale muito a pena ele trabalhar, quanto mais ele trabalhar, acho que é melhor para ele. Eu sei que ele joga muito bem o jogo na internet, é o rei dos memes e tudo mais, mas, porra, eu gostaria de ver o Borrachinha trabalhando muito mais do que ele tem trabalhado, entendeu? Chega uma hora que cansa, vai chegar uma hora que vai desgastar toda essa graça que ele faz na internet, que a gente quer ver ele dentro do autógono, entendeu? Não interessa quanto ele está ganhando. É um cara que a gente espera, né, que ele enfrente o Robert Whittaker. Se passa pelo Whittaker, que ele passa bem, já vai estar ali na discussão de quem sabe escutar o Santurão ao longo da temporada. Então, pô, ele ter passado esse ano sem lutar, diante de tantas coisas que o cercaram, né, a luta contra o Alistair Kerov, contra o Whittaker que ele caiu, essa história do novo contrato, decepcionou muito não vê-lo dentro do que ele trabalhando. Cara, eu, essa categoria está complicada, aliás, excelentes disputas aí nas categorias até agora. O Borrachinha, eu acho que aplica muito ao que a gente até falou do McGregor, acho que foi até no último podcast, né, se eu não me engano, a gente comentou rapidamente e falou, que eu acho que o McGregor dá uma, também é mais ou menos por aí, que é perfeito o que o Coutinho disse, é tipo, pô, cara, você tem esse carisma, joga bem esse jogo na internet, topa fazer o papel, às vezes, de vilão que quase ninguém topa, o que é muito bom, mas se não luta, não adianta. E as pessoas vão esquecendo, né, a imagem e o peso das suas palavras, do conteúdo, vai diminuindo, você vê até o caso, acho que a gente falou isso por conta do caso do McGregor anunciar a luta dele com o Michael Chandler e acabou que não rolou. Então eu coloco esses dois mais ou menos no mesmo balaio e não vou votar em nenhuma dessas. Cara, o Pitbull foi muito decepcionante, individualmente e pessoalmente para mim, sempre, ó, o incêndio aqui no prédio, esse aí vai ser o sexto round of words aí, pegou fogo no meu prédio. Em memória, o Lucas Carrano. Em memória, pô, você tem que tocar uma música aí e passar uma foto minha no Oscar aí no final. Mas, cara, para mim, como pessoa física, né, Lucas Carrano, o Charles não ter lutado com o Marra-Chef é uma puta decepção, mas, bichão, objetivamente, a derrota do Buchecha para o Roig Roig foi assim, é um puta passo, é um passo para trás do tamanho do universo, porque é um cara que, tipo assim, tinha potência, a gente estava, às vezes, assim, está me iludindo também. Era o novo Verdun, era o novo Verdun. É, eu falei, bicho, esse cara vai chegar e vai passar o rodo, vai subir muito rápido, ele tinha condição e tem cacife para isso, foi um balde de água fria, meu amigo, eu acho que eu vou acabar votando nessa derrota do Buchecha. É, parece que a gente está em conluio aqui, mas eu ficaria entre o Pitbull e o Buchecha, porque o McGregor não voltar, para mim, já é meio esperado. O Borrachinha também... Já virou lugar comum. É, o Borrachinha tem frequência baixa e um ano de natividade também já virou, a gente já está acostumado. Os irmãos Marreto e Marretinha, de novo, eles estão entrando no UFC, no maior evento do mundo, é até muito natural que existam altos e baixos, não existe ascensão linear, então também é previsível. A lesão do Charles é um chute nos bagos, confesso. Cortar o superfície na semana da luta daquela forma é difícil. Poderia já estar em Abu Dhabi, inclusive, né? Mas, enfim, cara, o Patrício Pitbull perdendo para o Sérgio Petsch da forma que perdeu, drenado fisicamente, me causou mal. Agora, o Buchecha, o maior campeão da história dos campeonatos mundiais de jiu-jitsu, talvez o maior campeão da história do jiu-jitsu esportivo, não arranjar absolutamente nada contra um wrestler seneganês mais cru do que sushi. Meu camarada, para mim, foi a maior dor desse ano, então eu vou... Ainda pode se recuperar, peso pesado, com uma ou duas lutas ele já está nas cabeças de novo, mas eu também vou para a derrota do Buchecha. Agora, a gente tem, o meu querido Coutinho, uma categoria que ela não tem competição. Eu já estou dando a resposta no título da categoria. Essa categoria se chamava Troféu Tyron Woodley de Involução no Esporte, né? De Degradação Física e Psicológica em um período de 12 meses. Mas esse troféu mudou para Troféu Tony Ferguson de Degradação Física e Psicológica. E os nomeados são, Coutinho, letra A, Tony Ferguson, letra B, Cron Grace, que voltou depois de anos e anos parado e não disse muito a que veio, e número C, Kevin Lee. Mesma coisa, voltou anos e anos parado, levou duas sabugadas e também se aposentou. Coutinho, como vota e por que sua resposta é Tony Ferguson? Cara, não tem como ser diferente, né? O Tony Ferguson é um cara que, a gente gosta tanto dele que a gente fica rezando por um fiasco de esperança. Algo que, acho que o último grande momento do Tony Ferguson foi aquele knockdown no Michael Chandler que nem ano passado foi. Mas, cara, não tem como ser diferente, né? Você vê que ele tenta até um modelo novo de preparação. A Semana do Inferno. Pô, Semana do Inferno, aqueles vídeos na internet que tu vê que a alma já não está no corpo. O cara está na esteira ali, só o que sobrou dele. Aí tu pensa... Já tem um médico legista e um rabecão plantão ali do lado. Exatamente. E o urubu sobrevoando. Pô, aí bota o David Goggins no córner. O David não dá nem um tapinha na cara dele pra ver se acorda. Pô, é muito difícil. Mas e o perigo, pô? Se der um tapa na cara dele, perigou, não vou o tapa, pô. É por isso mesmo. Ele é o primeiro atleta nocauteado pelo córner na história do... Perfeito. Pô, se jogar a toalha muito forte, é perigoso bater nele e ele, pô, ele se desvarecer lá no chão. Muito triste. Mas é isso, cara. Tony Ferguson é o dono dessa categoria, não tem como ser diferente. O Cron Grace também fez um belíssimo trabalho de evolução, né? Parece que ele está lutando em 1990 ainda. A gente fica esperando algum tipo de evolução, de jogo diferente. E, porra, bicho, é doideira. Eu não sei nem explicar o que acontece ali com o Cron Grace, que é um nome. Bem ou mal, ele luta pouco, tem pouca frequência. Mas por ser um Grace, por ser parça dos dias e tudo mais, acho que todo mundo também tem um pouco de esperança ali de meter a finalização, falar uma besteira. Teve até um rançozinho dele nos bastidores com o RC Rudo, na Fight Week. Mas assim, dentro do Cage não produz muita coisa e fica complicado, né? Então é Tony Ferguson mesmo. É, mas a competição pro Tony Ferguson tá boa, né, Carrano? Não, eu ia falar isso, que o Cotinho já falou do Cron Grace, o Kevin Lee também, além de tudo que o Renato falou, tomou dois paus. Ninguém entendeu muito bem por que o Kevin Lee voltou pro UFC. E aí, depois que ele voltou, as pessoas passaram a entender menos ainda. Parece que tinha acabado de recontratar. E ele ainda tem o problema que ele, nesse ano de 2023, ele se tornou oficialmente o irmão Lee menos famoso, que é o irmão dele. O Keith Lee lutou até no Brave uma vez, inclusive. No Bellator também. Lutou no Bellator também. Não é bom, vocês podem ver as lutas dele lá, não é essa Coca-Cola toda, não. Mas ficou, o maluco é simplesmente um dos TikTokers mais famosos do mundo. E o Kevin Lee, além de tudo, ainda tem que chegar na ceia de Natal. E a mãe falar, ó, teu irmão tá ganhando dinheiro com os videozinhos dele na internet. Olha, deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, o Keith Lee é o maior revisor de comidas, o maior influencer gastronômico dos Estados Unidos. E número dois. Ele sempre foi o irmão menos talentoso do Kevin Lee, né? E agora o jogo virou de uma forma... Mas eu voto é Tony Ferguson, claro. Mas não dá, mano. O Tony Ferguson, ele é a personificação da degradação física. Quando você cita a degradação física e mental, eu só fico feliz que a gente não fala de porcentagem. Porque à medida que você chega num valor absoluto muito baixo, a porcentagem, ela começa a diminuir, né? A degradação do Tony Ferguson agora, ela é de 5%. Porque não tem muito o que tirar mais também. Então, mas ele é. É o Orkonku dessa categoria. Eu tô muito feliz, inclusive, que você, inteligentemente, trocou o nome dessa categoria pra ele. Até porque o Tyrone, a gente vai falar dele mais pra frente. É, e o Tony Ferguson, você vê a degradação, né? Que ele escorda, né? Ele fala que duas lutas e um cinturão é o objetivo ainda. A gente chega, então, no pior game plan, que é o troféu Anthony Johnson em memória apresentado por Alexander Volkov. Só que a gente expandiu um pouco, né? Não é só game plan na luta. Game plan da carreira, estratégia do ano. Então, a gente tem, Coutinho, Siril Gunn contra John Jones. E qual é o game plan aqui? Não que ele tentou entrar em queda contra o Ressler, né? Mas que ele se recusou a treinar a luta agarrada pra lutar com o John Jones, porque dá trabalho demais e cansa, né? Então, não se trata também do novo Isaac Newton. Temos aqui Alexander Rokanovic aceitando a luta contra o Mahashev sem nenhum preparo. Se pegar um lutador desse patamar só, saindo do sofá, não seria grande ideia, mas o cara não consegue se conter. Tyson Fury, que nem treinou pro engano, né? Achando que ia fazer barba, cabelo e bigode, né? E quase ficou pelo caminho. Michael Chandler, cujo plano foi esperar sentado e pode acabar nunca lutando como é Gregor, né? Você tem pior game plan, Kobe Covington contra Leon Edwards, né? Que esperou quatro rounds pra começar a fazer alguma coisa. Aljamã Sterling contra Shannon Wiley, que o Sterling foi virar striker de cara limpa, né? Então, se lascou e a mesma coisa o Iri Prohasca contra o Poitão. Como você vota, Coutinho? Cara, ótima categoria também, tá? Ótimos concorrentes aí, bem difícil de votar. O Cyril Gueni foi uma pipocada tal qual Botafogo. Não tal qual Botafogo porque ele não chegou a estar na frente na luta, mas pela expectativa e ver o que a gente viu foi impressionante, tá? De parabéns. O Volkanovski contra o Makachev também achei uma decisão muito ruim, pelo que você já explicou, né? O Makachev não é o tipo de rival que você levanta do sofá e acha que vai dar tudo certo, mas achei muito nobre ele ter admitido depois da luta o problema que ele sofre, e que muitos lutadores provavelmente sofrem, né? De, pô, é difícil largar o osso, difícil ficar parado, tem que ter alguma coisa pra estar motivado. Mas, cara, eu tô dividido entre Michael Chandler, que, porra, eu entendo que o cheque milionário é muito atrativo, que você, porra, vai ganhar um dinheiro que você talvez nunca mais veja na sua vida e tudo mais. Mas, bicho, agora é isso. Ele corre o risco de nem enfrentar, pô, o McGregor anunciou essa luta aí pra junho. Olha quanta coisa vai acontecer na vida agitada de pôr no McGregor até junho. Ou seja, essa luta pode nem acontecer. Ele perdeu um ano, um ano e meio. Pô, o que é narigada maldada já era, né? Pô, exatamente. Inspirou errado. Não tem condição, entendeu? Então, eu acho que eu tô entre Michael Chandler e Alderman Sterling. Eu acho que eu vou botar no Alderman Sterling. Porque era tão simples o trabalho que ele tinha que fazer contra o Sean Mellie e ele conseguiu fazer o pior. Ele deu a vitória... Não deu, né? Mérito do Sean Mellie também conseguiu nocautear. Mas foi da forma mais impressionante, mais espetacular possível a favor do Sean Mellie, que aproveitou o momento, capitalizou e fez o que tinha que fazer. Conquistou o cinturão de uma forma espetacular, o que potencializou ainda mais o... Potencializou o potencial dele. É complicado, né? Mas... Mas você tá no ramo da comunicação há pouco tempo, né, Coutinho? É, comecei agora. Tô aprendendo ainda. Não tô acostumado a usar palavras. Mas, assim, potencializou muito o alcance dele dentro do UFC, mediaticamente. Então, mérito do Sean Mellie. Mas vou deixar aí o Alderman Sterling como o pior game plan. Olha, eu, Carrano, eu voto já adiantando o meu no Kobe Covington, cujo plano foi receber menos danos possível, não ser nocauteado, né? E depois tentar, em podcasts e entrevistas, dizer que ganhou e culpar a ideologia política pelos jurados escolherem o Leon Eros vitorioso, que são jurados que não gostam do Donald Trump. Então, isso é de uma canastrice tão grande que, pra mim, é o pior game plan do ano. Tentar vencer na narrativa e na garganta. Cara, então, olha, essa categ... Mais uma, né, o Coitinho falou bem, é mais uma categoria muito dura. Seria o Gani, vale lembrar, ano passado já esteve nessa mesma categoria, tá, citado. Só vou reforçar aqui que é o segundo ano consecutivo que ele aparece. Ano passado, ano passado, na verdade, que eu falo é porque esse troféu é de 2023, né? Em 2022 ele tava por conta do game plan dele pra luta contra o Inganu, né? Um grande gênio aí, incompreendido. O meu voto mesmo, se eu fosse votar sozinho, que desimpedido de qualquer obrigação de desempatar, seria em Tyson Fury. De novo, não é pelo proporcional, é pelo absoluto. Em termos absolutos, que provavelmente quem mais se fodeu com a cagada foi o Tyson Fury. Ele desvalorizou as próprias ações, perdeu o luta, fez não sei o que. Ainda deu o Anthony Joshua na mão do Inganu. Mas eu quero que essa categoria tenha um vencedor, não quero empate. É igual o americano, né? Não pode ter empate, tem que ir pra prorrogação até alguém sair. Então, entre o Colby e o Leon Edwards e o nosso querido Sterling contra o O'Malley, que são duas cavalices, assim, eu fico com o Colby Covington, porque ele adicionou um componente a mais que foi o pós-luta. Ele não fez nada na luta, fez uma atuação péssima contra o Edwards. Praticamente só lutou no quinto round e ainda assim, né? Meio lá nem cá. E ainda, o Sterling pelo menos não ficou com essa vacilação depois. O Colby ainda adicionou mais componentes. Então, vou ficar com o Colby Covington aqui como vencedor do troféu Anthony Johnson, em memória, apresentado por Alexander Volkov. Ó, e o troféu cura pra insônia, também conhecido como MMA Latonina, vai para... Aí vocês escolhem. Leon Edwards e Kobe Covington, de novo. É... Jailton Malhadinho versus Derek Lewis. E o público aqui, maldito do sexto round, já apelidou o cara de Jailton Amarradinho. É um absurdo. Tem Cody Garbrandt versus Trevin Jones. Que puta merda também. É... Cody Sam Hagan contra Rob Fontes. E Johnny Walker versus Anthony Smith. Coutinho, como você vota? Cara, eu voto no Malhadinho contra o Derek Lewis, cara. Porque eu acho que a parada é que você vê dois pesos pesados nesse tipo de luta, eu acho que choca mais. Ainda mais a forma... Eu não vou entrar no mérito aqui, porque tanto eu quanto você, a gente já falou sobre a parte técnica, o que representa pro futuro, patatá. Todo mundo já ouviu isso. Mas o que acontece é que a estratégia... Quando tu vê um peso pesado montado em cima do outro, você espera que ele, porra, assassine o outro, entendeu? É golpe pra tudo que é lado. E você vê o Malhadinho na estratégia que ele adotou contra o Derek Lewis, de controlagem, não ter aquela pressa de ser um cara mais frio, estrategista, não é o tipo de coisa que a gente tá acostumado a ver. E foi difícil, bicho. Foi uma luta... Pô, tu vê que até o Dana White falou publicamente do quanto foi ruim, que nunca mais ele quer ver essa luta de novo. Então, eu tô com ele, cara. Eu diria que a cura pra insônia nesse ano seria Malhadinho contra o Derek Lewis. Carrano, eu voto em Garbrandt versus Trevin Jones, que o Malhadinho ainda botou pra baixo, passou a guarda, pegou as costas, ainda tentou alguma coisa. O Trevin Jones e Garbrandt, pra quem não lembra, foi o tempo todo travado na grade, né? Pra mim foi ainda... Foi uma luta depressiva, na verdade, né? Eu voto no menino Garbrandt. É, então, mais uma vez, eu tô tentando pensar aqui qual eu votaria. Essa não foi... Eu votaria numa dessas duas também, então aqui, de fato, não vou ter que mudar só pra poder desempatar. Mas da última vez eu favoreci o voto de Renato Rebelo antes, agora tomarei o lado de Coutinho. Por quê? Eu até acho que talvez, se você olhar só pro recorte da luta, dê um aperto legal à ruindade de Garbrandt e Trevin Jones. Mas o Malhadinho durou mais tempo, ou seja, foi uma quantidade de tempo maior de luta ruim e com o agravante de ter deixado, ter perdido mais, porque o Malhadinho era... Ele ainda é, né? Obviamente, um cara que tem um potencial absurdo, tá ali em cima, mas perdeu muito momento com isso, acabou caindo na... Recasaram a luta com o Cutting Blades, né? Enquanto ele poderia ter avançado. Ter avançado. E era o main event no país dele. Ele era a chance, sabe, era aquela ali, as fichas estavam todas ali na mesa pra ele poder, né, rapelar tudo e acabou custando muito. Então, por esse agravante, eu vou acabar agora tomando o lado de Coutinho. Bom, pra gente terminar, a gente tem o troféu Infâmia do Ano, né? O troféu... É o Hall da Infâmia. É, o lance mais infame. E aí temos muitos concorrentes. Scott Coker, que teve que vender mais um evento, né? Mais um ele pede música, pô, no Fantástico. Já vendeu dois, mais um ele pode pedir música. Pois é, a conta não fecha muito com ele, gente boa e tal, mas no final das contas, né, vem outro e compra. Tem o Power Slap do Dana White, que ele garante que tem 57 bilhões de visualizações em todos os vídeos. É a maior audiência da história da humanidade, mas que o que mais viralizou em relação foi o Dana White eslapiando, se eslapiando com a esposa, que foi no Réveillon do ano passado, então, tecnicamente, em 2023. Temos também aquela treta do Strickland, que reconheceu que mordeu Drickles Duplessis, então, é o mais baixo da civilização humana. Luiz Soares. Em Strickland e Duplessis. Temos o Cobie Covington na coletiva de imprensa, dizendo que o Leon Edwards vai pro inferno encontrar o pai assassinado, né, que é um movimento, assim, de grande elegância da parte dele. A última edição do The Ultimate Fighter, também, que ninguém pediu e teve assim mesmo e continuou não pedindo. E, finalmente, outra infâmia terrível foi a devassa na vida particular de Ian Gary, né, essa categoria que vai ser difícil de escolher. A grande infâmia do ano, Coutinho, como é que você vota? Cara, bem difícil mesmo, bem difícil mesmo. É, acho muito engraçado, né, quando vejo o Denawatt falando sobre o Power Slap, tantas formas de se promover, ele escolheu a mais polêmica possível, né, fazendo um preview pra mulher dele. Complicadíssimo. Então, já achei que o ano começou meio, completamente estranho. Cara, no caso do Ian Gary, pô, eu até vi que ele respondeu o Strickland, tipo assim, bicho, se eu fosse o PR do Ian Gary, eu falaria só pra ele, pô, bicho, fica quieto, sabe? Só vai lutar, entendeu? Eu entendo que, pô, dentro dele deve ter o instinto de competitivo, o macho alfa querendo responder tudo. E, pô, o Strickland levantou uma bola pra ele cortar e tal, mas, caralho, fica quieto, irmão, não tá legal pra tu, entendeu? Faz o teu trabalho no cage, recupera um pouco da moral, depois tu pensa o que faz. Mas, meu voto vai ser no Kobe Colton, cara, citando a morte do pai do Edwards, você vê que o Dana White mesmo é um cara que sempre defende a liberdade de expressão, mas quando o Dana White diz que não gosta desse nível de provocação, que representa uma falta de criatividade absurda, né? Tanta forma de você provocar teus rivais e ele escolhe essa forma, mas eu fico com o Kobe Colton citando o pai morto do Leon Edwards. O Kobe Colton vai rapelar esse evento quase, né? O Kobe Colton vai ser o grande campeão. Eu vou deixar o meio voto nele aqui, só pra efeitos de desempate, caso você não vote nele, mas eu queria sugerir aqui, o Coutinho mais cedo fez uma ótima referência à Street Fighter, né, do Bono Stage, que é bater no carro, eu vou fazer aqui uma referência do Here Comes a New Challenger, que é quando alguém botava ficha e ia jogar contra que eu quero anunciar a inclusão do Tyron Woodley nessa categoria, por conta do maravilhoso vídeo dele tocando o gaita, quem entender vai entender, e aí foi, não vou ficar aqui explicando pra ninguém, mas se procurar Tyron Woodley na cena de social... Tyron Woodley viralizou num sex tape do Tyron Woodley. E aí é o campeão, muito campeão. Saboreando o bacalhau. Pô, ele tava igual músico country americano, só tocando gaita e pá, 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 pá. Então fica aí a minha menção, pra mim, esse desafiante aí que entrou, é o Siderela Story, não tava nem ranqueado, pra mim já chega rapelando. Não, mas o seu voto é no Woodley, então? Pô, eu já chamo ele e voto nele. Eu deixei meio voto no Covington, só pra caso eu precisar desempatar, mas meu voto vai no Woodley, que pô, até no ano que era pra ser tranquilo, pra ele ninguém ia nem lembrar do Woodley, aos 45 segundos tempo ele arruma um jeito de aparecer. Cara, então vai terminar empatado, porque esse lance do Strickland com o Dupleste, pra mim, eu acho que de todas as tretas, considerando a instabilidade psicológica do Strickland, por tantos traumas de infância e tudo que ele vivenciou na vida, eu acho que essa possibilidade mais próxima do UFC tem uma tragédia. Esse caso aí do Strickland com o Dupleste, porque o Dupleste simplesmente não vai botar a viola no saco, vai continuar respondendo, o Strickland vai continuar provocando o cara, então eu acho que se o UFC chegou perto de ter uma tragédia, eu acho, a gente ainda tá rindo, achando, né, piadinha, mas eu acho que assim, eu temo pelo futuro dessa rivalidade, ou de qualquer rivalidade envolvendo o Sean Strickland, né, que não é também o rei do bom senso. Então eu vou no Strickland mordendo o Drico Dupleste no UFC 296 e o que pode acontecer no futuro disso aí, né, a gente já teve o McGregor jogando carrinho de mão e tal, mas assim, no final das contas ali, é mais, né, tem, não sei se eles iriam às últimas consequências, o Strickland eu tenho certeza que iria, então é melhor separar, contratar polícia, esse tipo de coisa e a gente termina o troféu infâmia do ano empatado, um voto em cada um. E Carrano, o que não está entre os piores do ano, certamente está entre os melhores do ano, é a qualidade do tecido da Insider, que é duas vezes mais macio do que algodão, né, tem camisa que é contra raio-veia, é antibacteriana, né, não deixa proliferar bactérias, tem regulação térmica, Carrano, ela molda o seu corpo perfeitamente, é a melhor camisa do mercado brasileiro, você esteve no Ceará, vestiu, comprovou, usou cuequinhas da Insider, né, e pode dizer isso de cadeira, Carrano. Cara, não só posso dizer como vou, porque nesse exato momento, na minha cadeira, gravando esse podcast, eu estou usando minha cuequinha da Insider. É, isso aí é o momento, você que está aí em casa, por favor, imagine esse momento, não, não faça isso, mas saiba que estou dizendo que é um produto de extrema qualidade, é, posso atestar, inclusive quero relatar aqui, Renato, que eu sempre estou passando para o pessoal a atualização do que tem sido a minha jornada com os produtos Insider que eu passei a consumir. E aqui no Bahrein agora está frio, porque é inverno, né, Hemisfério Norte e tal. Cara, minha primeira experiência utilizando a camisa da Insider num clima um pouco mais friozinho, estava ali 15, 16 graus. A questão térmica não é só para o calor, para não deixar você suar. Também manteve uma temperatura maneira, dispensei meu casaquinho, olha só, graças à belíssima camiseta da Insider. Maravilha. E sempre lembrando que com o código promocional 6 Round tudo junto, você tem 12% de desconto em todo o site da Insider e o link para a Insider está na descrição e no comentário fixado, Carrano. Meus queridos, só rapidinho, né, para a gente não deixar de citar esse troféu, né, mas que também vale a pena dizer, o maior garfo do ano, que é o troféu Tramontina de ouro. Então vocês só citam o vencedor para a gente embalar aqui. Teve Caicara França e Amiral Base, Cubs Swanson contra o Daoudou, o Marlon Vera contra o Corey Sanhagan, não pelo resultado final, mas por um juiz ter dado a vitória para o Vera. Jalim Turner contra Matheus Ganrot, que é o homem mais abençoado, né. Todas as decisões divididas, polêmicas vão para ele. E também Francis Engano versus Tyson Fury, que muita gente deu a vitória para o Predador. Como vocês votam? Eu voto Caicara França. É, eu voto esse aí também. Jura? Juro. Para o maior garfo do ano. Isso foi, para mim, foi um negócio assustador. Esse resultado foi bizarro. Estou concorrendo também, Caicara França contra o Amiral Base. Ah, então é unânime. Eu vou nessa também. E aí a gente fica com o troféu maior garfo do ano, indo para o Amiral Base, né, porque foi quem esteve no lado vencedor. Troféu Matheus Gamrot de garfo vai para o Amiral Base. Exatamente, perfeito. Você preferiu perder com honra do que ganhar com frouxura, né. Então vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast, pessoal, embalar o 6 Round Awards. Meu querido Lucas Carrano, um grande abraço para você. Acha que fizemos justiça com os indicados? É claro que provavelmente a gente deixou gente boa de fora aí. Vocês nos comentários adicionam aí quem vocês gostariam de ver com o 6 Round Awards de piores do ano e sempre tem boas adições, né. Mas você acha que a gente fez justiça? Um grande abraço para você e também deixa aí o seu abraço da cobrinha, por favor. Pois é, Renato. Acho que a gente fez justiça sim. Claro, quero saber o que o pessoal acha. Fala aí nos comentários. Essa edição é sempre uma que rende ótimos comentários. Quero ver o que o pessoal tem a dizer. Quais são as opiniões e as adições. E fica o recado aqui também para você que está envolvido no MMA de alguma forma, é dirigente, é atleta. Faça merda em 2024, certo? Faça merda porque ano que vem queremos falar sobre você que não apareceu esse ano. Tem 360 e quase 5 dias pela frente aí para você cagar e a gente poder mencionar aqui no ano que vem. Então não deixe de participar da edição seguinte, bastando aí você comparecer, preencher o formulário, enviar para Luiz Coutinho que fica lá na sede de General Severiano do Botafogo de Futebol e Regatos. Cara, um abraço da cobrinha dessa edição. Ela não é um abraço da cobrinha para uma pessoa específica, mas é para uma banana, para um dedo médio, eu diria, que foi recebido pelo nosso querido Charles do Bronx. Esse anúncio dessa luta do Charles do Bronx com o Tsarukian me soou como uma grande mijada do UFC. E não assim, eu entendo a situação e tal, mas basicamente é o seguinte, são três lados nessa história. Você tem o UFC, que a luta é ótima, pô, para acontecer, o movimento da categoria enquanto o Mahashev não está valendo nem nada. Você tem, bom para eles, você tem o lado do Tsarukian, que é ótimo, vai pegar um cara ex-campeão, está lá em cima e tal. E você tem o lado do Charles. Quem pagou a conta sozinho? Quem arcou com todo o prejuízo para poder sair um negócio que era bom para o Tsarukian e para o UFC? Charles do Bronx. Então, o abraço da cobrinha vai ficar para essa situação aí que foi colocada. Não mereceu. Está entalado aqui esse anúncio de Tsarukian e Charles do Bronx. E vamos ver o que faz o brasileiro aí agora com essa luta valendo um posto desafiante número um que em tese ele já tinha. É, e assim, o Carlos deixou uma boa dica aqui para o lutador de MMA, dirigente, quem trabalha no meio, se esforce para estar no 6th Round Awards de 2024 para o bom ou para o ruim. Se você ganhar tudo, for campeão, nocautear de forma brilhante e tal, você vai estar no 6th Round Awards positivo. Agora, como diria minha avózinha, seja ou melhor ou pior, que você vai se destacar. Não seja um meio termo, né? Se ficar no meio termo, ninguém vai lembrar de você. Ou faz uma cagada de fato bem feita ou ganha tudo. Então, esse é um bom objetivo. Meu querido Coutinho, um grande abraço a você. Muito obrigado pela colher de chá de estar aqui conosco novamente. E deixa seu serviço aí do nosso querido Canal Encarada. Obrigado, Renato. Obrigado, Carrano. Um abraço para a galera desse podcast maravilhoso. Estou ansioso para ver os comentários, tá? Eu acho que novos concorrentes vão nascer a partir desse incentivo maravilhoso de vocês, pró e contra o fair play do esporte. Mas é assim que tem que ser, é assim que a gente gosta. E fiquem ligados, próximo final de semana tem vídeo. Estou voltando com entrevistas, hein? Estou voltando. Tem umas entrevistas aí que devem sair. Não vou dar nenhum spoiler, mas vamos atrás de entrevistas especiais para a galera. E temos nossas listas próximo domingo. Todo domingo às 7 da noite. Isso aí não falha. Todo domingo às 7 da noite tem lista no Canal Encarada. Ontem a gente subiu promessas para 2024. E semana que vem eu nem sei o que vai ser. Vamos definir ao longo da semana. Estou de folga após o final desse podcast aqui. Mas muito obrigado. Tamo junto. Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. E it's all over!